E aí galera, beleza? Aqui é Max Silva Produções Vim agradecer a todos que visitaram o meu palco MP3 Primeiramente a Deus, segundo a vocês, já tenho mais de 10 mil acessos Para muitos DJs, isso é pouco, mas para mim que estou começando agora, é demais Esse aqui é meu Facebook, Max Silva, quem quiser me adicionar Aqui, meus amigos aqui, quem quiser adicionar, viu? Ficar por dentro das novidades, é só adicionar meu Face, Max Silva E para quem não conhece meu palco MP3, vamos lá Tronagogi Colocou www.palco.mp3 Barra DJ Nildo Botou para pesquisar Esse primeirinho aqui, galera Vamos lá Aqui está DJ Nildo Com 16.576 exibições Valeu, galera, pela A sua atenção aqui, sua visita ao meu palco MP3 Aqui são as minhas músicas Tenham 91 músicas diferentes Todo tipo de gosto Se você gostar de algumas aí, é só baixar aqui ao lado Deixa eu tentar aqui, cara Alô? Quem é? Quem é? É nós, é nós Os caras do 71 E aí? Qual é? Vamos sair da 1? E só ficou a história Demora É? Então tá dominado Eu vou com o meu 71 Vamos com os homingados É de primeiro mundo Tem taradinha também Pra quem gostava Ei, Nildo O moleque da mídia Ei, você aí, ó Agora quebra tudo, bebezão Isso aí, me se cego, hein Vai segurando tudo, garotão No jogo da sedução Essa novinha é desidada Tá tarada, tá tarada Tá que tá que tá tarada Tá tarada, tá tarada Tá que tá que tá tarada Direto ao deviro Pedindo pra ficar louco Tira roupa, tira roupa Titi tira, tira roupa Tira roupa, tira roupa Titi tira, tira roupa Essa novinha é desidando Me enchendo de tesão Faz quadinho Vai descendo até o chão Vou tarvando o joelhinho No palco Bom, galera E aproveitando aqui a oportunidade Vou mostrar pra vocês aqui Um também dos DJs Que tá fazendo o maior sucesso DJ Aleph Silva Pra quem gosta de música eletrônica É com ele mesmo Esse aqui é o palco dele Só tem sucesso, galera Se você quiser baixar aí A mesma coisa Só clicar aqui ao lado Beleza E o outro DJ aqui também Que é nosso amigo DJ Gambi O moleque da Broz Também é o maior sucesso Quem quiser baixar É só entrar aqui A www.palcom.mp3 Barra DJ Nildo E confira as novidades Valeu, galera Abração Fica com Deus E até a próxima E aí E aí Abertura Abertura